E eu vou vingabloso aqui quem fala do Ingozo e hoje nós estamos aqui com o primeiro vídeo de Fortnite Ultimato pro canal Então já vai deixando o seu like e se inscreve aí embaixo clicando se você não é inscrito Se você gostou do filme de Vingadores que lançou esses dias, mano é uma notícia antiga podemos dizer Que o Fortnite ele trouxe esse modo e eu não tinha jogado Hoje eu quero jogar como Thanos, eu quero ver se eu consigo ser o Thanos pela primeira vez Então vocês vão ver se eu vou ser ou se eu não vou ser o Thanos pela primeira vez aqui nesse modo Porque eu nunca joguei de Thanos, mas espero que eu consiga Do mesmo jeito que eu ainda quero ser o Homem de Ferro, do mesmo jeito que eu quero ser o Capitão América Essas coisas assim do tipo, incrivelmente eu joguei antes sim Só que eu não consegui ser o Homem de Ferro nenhuma dessas vezes, infelizmente né mano Mas acontece, a gente vai atrás de conseguir ser hoje o Thanos Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá Aqui ó Será que vai cair mesmo o negócio? Vai, vai, caiu aqui, caiu em perto Vai, 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 vai Vai o negócio, vai o negócio Vai, 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 vou virar o Thanos Só tá você aí? Só, só tá eu aqui Virei o Thanos Meu amigo Ativar a mente foi capturada E agora eu sou o Thanos Tá? Olha, eu sempre vou ser o Thanos? Como é que é? Agora, Degoso Vou te falar uma coisa É mais difícil jogar com o Thanos do que normal Mano, segure pra carregar o pulo Caramba, olha isso Tá, pra onde a gente vai? Cadê? Você tá vendo alguém? Não Ó, acho que pior Acho que melhor você não começar a lutar agora não Viu, Degoso Espera pra tentar pegar a joia Calma aí Como é que é? Não tá aí no meu pulo Socorro Paulinho, socorro Já vai morrer? Daqui a pouco Solva Mano Mano, eu perdi bastante vida pra falar real Eu não sabia que não era pra eu lutar Entendeu? Ó, vai vir a outra joia Vamos pra lá Vamos pra lá, Degoso Calma, cadê? Ó, vai Tá caindo do seu lado Tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô indo pra lá Tá, beleza Eu tô indo junto com você Só que eu tô com 10 Tá bom Nossa, eu vi Você viu essa? Caralho O cara tá bravo Pegaram outra joia Beleza Pegaram pra mim Obrigado Boa Mais um poder pra você Mais um poder? Eu tenho todos os poderes aqui, aparentemente Eita Pega o medelhante Boa Tá bom Por que você tá te atirando? Mano, tem um cara aqui me atirando Para aí já Mano, o Thanos ele é bem difícil de jogar mesmo Ele é muito difícil Muito difícil Tá, vamos Vai cair Mano, ele dá um saltinho horrível Acabei de esperar pra pensar isso aqui Você tá com mais de vida Ah, dá pra ver em cima Tá, tudo bem Tá, pra onde vamos? Pra onde vamos? Esperar a próxima joia Calma A gente é o azul O azul só tem Só tem nove pessoas aqui A gente não tá muito bem Nove pessoas no caso, é Calma isso A gente é o vermelho, eu acho Ah Não, a gente é o azul Hum, então a gente se ferrou É Aqui em cima Peguei Mano, calma aí Dá pra fazer dança com o Thanos? Calma aí Ah, dá Ah, não, não Eita, morri A realidade, a realidade Vai degustar, vai degustar Vou marcar, vou marcar Ah Tá bom, tá bom Onde que tá? Nossa, vai cair lojão, velho Mano, tô com pouquíssima vida Pouquíssima vida Mano, deixa eu ir embora daqui Meu Deus Tô com pouquíssima vida Tô com 300 de vida Nossa, a realidade tá longe, hein Eu tô mais longe que você, Paulinho Eu tô tentando ir pra lá, mano Nossa, é muito difícil pra falar real Eu tô muito longe Tipo, muito longe, velho Eu tô, tipo Acho que 700 De loucura Eu tô bem longe também, Paulinho Relaxo Se eu morrer, eu deixo de seu Thanos? Você deixa de seu Thanos Sério? Aí vai ser uma pessoa aleatória Ah, tá zoando Não, mas você tem chance de virar ele de novo Mas esse detalhe é que eu morri Entendi o que você pergunta É porque eu sou o Thanos pela primeira vez A joia do tempo tá chegando Ah, ela cai Nossa, que eu do lado O problema é que não tem como a gente ganhar Nessa quantidade de gente que a gente tá Ó, foi coletado Outra coisa, eu tô achando que a gente Que é o vermelho, hein, velho Na real A gente não é o vermelho Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tem 10 pessoas no mapa Oh, Thanos voltou Thanos voltou e não sou eu, infelizmente Caraca, mano Maneiro esse modo Porque o filme dos Vingadores lançou Esse filme é um filme legal É o melhor filme que eu já assisti na minha vida Falo sem medo Oh, nossa, caiu Morri muito agora Vai cair aqui do nosso lado, negócio Matei, nossa Cadê, cadê, cadê Mano, tá caindo tudo junto Caiu aí do seu lado, para a verdade Tá caindo tudo junto Tá caindo tudo junto Isso aqui não dá dano, não Mano, não dá Se esse Tauri é muito difícil É muito difícil Sem brincadeira Thanos voltou Será que eu sou o Thanos? Eu não sou o Thanos Não tem como Mano, eu fui o Thanos pela minha primeira vez Entendeu? E aí Eu vou falar pra você Eu Eu não sei nem dizer Não sei nem dizer Nem sei o que falar Achei da hora Achei legal Mas não vou falar que É a melhor coisa do mundo Se esse Tauri É o que é difícil É o que Não é que é difícil Entendeu? Seu Thanos é legal Você mata bastante gente Eu não matei tanto Não aproveitei Porque eu não sei jogar com o Thanos Pra falar a real Eu vou cair a primeira vez Que eu joguei e tal E vocês sabem É difícil você jogar Sem você saber jogar E aí Tipo Eu vou falar pra você Eu acho O Tauri muito fraco Entendeu? O Tauri podia ser um pouquinho Mais forte Comparado aos Avengers Querendo ou não A gente meio que Virou figurantes Agora Mano cadê a joia Eu tô Do lado Mano não é a primeira vez Que eu tô jogando esse modo Mas é a primeira vez Que eu joguei De Thanos Pra falar a real Vou pegar a joia Eu tô sozinho Tenta pegar Tenta pegar Nossa Tá pego O machadão vindo aqui Do cara O cara não morre Mano Eu esqueço Que a gente tá no modo Que o cara Pode Eu esqueço Que a gente tá no modo Que o cara pode Ter mais vida Do que o normal Sabe Pô A joia aqui A joia aqui A joia aqui Vai Thanos Pega a joia O Thanos tem que pegar A joia velho Ele que tem mais vida Eu morri Tentando pegar a joia Mas o Thanos conseguiu Conseguiu? Conseguiu? Não Não? Conseguiu? Não Ele caiu? Caiu Eu quase consegui salvar ele Mano Falta duas joias O problema é que os Avengers Já chegaram aqui Olha Olha aqui Olha a injustiça Não dá pra acertar Esse cara aqui O negócio Vai tentar pegar a outra Primeiro Mano Não dá Capitão América Ele é muito apelão Capitão América Ele é apelão Porque ele defende Esse que é o detalhe E o Rompe Tormentas É apelão Porque se o cara Quer pegar a joia ali Rompe Tormentas Acaba facinho Calma Eu acho que vou conseguir Pegar a outra Degoza Não dá Tentando fazer um negócio Aqui ó Só mais uma Não dá Só que é só mais uma Só que não dá É impossível isso aqui Cara Eu juro pra você Eu juro pra você Que os caras Eles nem miram Eles não precisam nem mirar Não tem o trabalho de mirar Mas falta uma só É possível Paulinho A gente tem uma equipe Mas a nossa equipe É de nove pessoas Quase eu peguei Quase eu peguei Mas o Tano chegou O Tano chegou E vai matar geral Mano É isso É agora Agora é a hora Paulinho Agora é a hora Paulinho Então vai Então vai Mano Não acredito Vamos vencer isso Olha a nossa Já tô pegando a joia aqui Meu parça Ai quase Vai ter coisa Vai ter coisa Ai mano Me jogaram pro lado Como que aconteceu isso? Não sei Mano Muito difícil Cara Muito difícil Mas a gente tem tempo A gente consegue Isso daqui O Thanos caiu A gente não consegue Isso daqui A gente tem 25 vidas Não dá Não dá Rompe tormentas ali É impossível O cara com rompe tormentas ali Ele consegue Pô Ele mata todo mundo Mano É a primeira vez Que transforma em Thanos Mas eu queria vencer Queria vencer Juro pra você Thanos voltou Ah Eu ia pegar a joia Mano Eu ia pegar a joia Do nada Ela sumiu Ela Ela desapareceu Ela mudou Ela mudou Ela foi mudar de lugar Na hora que eu cliquei nela Mano Que filha da mãe Trolou nós Trolou a gente Ela voltou pro mesmo lugar Ok Tô pegando ela Tô pegando ela Peguei ela Peguei ela Peguei ela Mano Dá pra vencer Dá pra vencer agora A gente tem que acabar com os vingadores Vai 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 Matei um É só não acabar com eles Vai Vai a gente vai vencer A gente vai acabar com tudo Mano Chama no vingador agora Parceiro Tô 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 Matei um também Calma um ali Pouquíssima vida Tá todo mundo morrendo Falta cinco só Vamos ganhar esse daqui Ah mano Foi fácil demais Olha aqui lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá vendo Vou matar Vou matar É só ele Não Tem ele Tem Não Matei Foi Foi Aqui em cima Aqui em cima Opa 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 meu parceiro Parece que você Você não morreu ainda não Mas vai morrer Morreu Falta só mais um Só mais um pra acabar mano Só mais um pra acabar Esse cara não vai matar todo mundo A gente equilibrou O mundo Meu amigo É desse jeito Que acabou O vingadores Guerra infinita A gente sabe disso Mas gente É desse jeito Que esse vídeo Vai terminar o break Eu espero que vocês tenham gostado Foi a primeira vez Que eu joguei de Thanos Aqui nesse modo A gente não fez tanta kill Mas a gente conseguiu vencer no final Eu fui bem burro Pra falar real Mas é isso Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Tchau